Salve! Salve galera! Beleza? Bom, hoje vai ser um vídeo, uma gameplay só, tem muita coisa que falar sobre o Brisbane, ele é um navio, que é muito similar ao que a gente já tem no jogo, que é o Minotauro, né? A gente já mostrou algumas vezes em live, blindagem muito similar, tipo, tudo isso é igual, ele tem algumas diferenças, né? O principal fica no canhão, que ele tem HE nesse navio, você tem HE e AP, HE 10% de taxa de incêndio, 30mm de pen, no meu caso, eu não sei se eu tenho um bug na minha conta, mas meus barcos não tacam fogo, vocês vão ver na gameplay em específico, apesar de ter sido uma gameplay toda em farm, né? Porque é a função desses navios Torpedos, 13,5, diferente do Minotauro que tem 10, você tem 4 hacks de 5 torpedos, então 2 por lados Velocidade ok, 65 nós, é torpedo de cruzador, você não é aquele, ah, vou ficar tacando torpedo para o outro lado Sim, você vai se posicionar, tacando torpedo e começa a atirar, né? E assim por diante Defesa antiaérea, a mesma coisa que o Minotauro, 6,9, mesma quantidade de flak e tudo mais Manobrabilidade, 35,2 Não sei se é a mesma do Minotauro, mas eu acredito que seja, eu não vou confirmar E o Consil, 9,8, diferente do Minotauro que fica com 9,1, esse barco fica com 9,8, todo buildado, tá? Então pra vocês verem, 9,8 No meu caso, modificação dos armamentos primários, eu coloco o radar estendido porque o radar dele não é tão longo E ele só tem radar, tá galera? Esse barco ele não tem smoke Então essa é a montagem dos módulos, eu usei isso aqui de bandeira, essa aqui me acabou Então o radar, ó, 26.4, se eu tirar esse módulo aqui, cai bastante, ó Vamos desmontar ele aqui 22 segundos Lembrando que pra você usar o radar, quando você usa o radar Ele demora 5 segundos pra aparecer pra tela do seu amigo Então você teria 17 segundos desse radar base pros seus amigos atirarem Radar 12km, ele tem a super cura, tem a hidro de 5km Radar de 12, hein? Radar de 12, não esqueça disso, tá? Aqui, você tem o... Alerta de disparo Aqui a build meio que padrão Você pode abrir mão disso daqui e colocar a HE pesada, por exemplo, né? Que é o fuso de inércia Ele é pesado isso daqui, perdão Então você pode pôr o fuso de inércia, você aumenta a sua penetração da HE Mas você perde a taxa de incêndio No meu caso, eu não tenho sorte pra tacar fogo Se vocês tiverem, faça bom proveito Bom, como eu disse, esse barco não tem muita coisa que falar Essa é a camuflagem permanente dele, tá? É, sem sal assim mesmo Não tem muita coisa que falar sobre o navio É um navio muito bom, eu gostei O reload é um pouco mais alto do que o Minotauro O Minotauro acho que tem 2. alguma coisa Esse barco tem 4.4 Se não me engano é o dobro Deixa eu já pegar o Minotauro aqui pra gente fazer uma comparação entre os dois, ó Minotauro 2.8 Deixa eu ver a build que tá rodando É a mesma do Brisbane Só que eu rodo o Double Lame no Mino E no Brisbane Eu tenho 4.4 Bom galera Então é isso Eu espero que vocês curtam o navio Eu vou deixar a gameplay um pouquinho acelerada Pro vídeo não ficar tão longo 1.2 Beleza? No de mais é isso Valeu galera Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.